Vamos com saudades de você, bem-vindo ao trabalho, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Irmãos, só fazendo um gancho do que Francisco está falando, o antissemitismo não é apenas pelo islamismo, nós temos muito ainda impregnado no cristianismo isso. E essa semana eu passei por uma situação que muito me chateou. Daniel, na escola dele, a mãe foi buscá-lo na escola e chegou lá na escola, chamaram a mãe na coordenação, porque Daniel estava na coordenação. Mas Daniel é um menino que vocês conhecem, Daniel é aquilo ali, não é um menino agitado. Olha, teve uma briga aqui e os dois foram para a coordenação. A mãe subiu, foi lá ver o que era e chegando lá a coordenadora falou, olha, eu quero mãe, primeiro pedir desculpa, a escola quer pedir desculpa por este fato que aconteceu. Daniel não está errado, Daniel está certo, o menino chamou ele de judeu desgraçado. Então, houve uma briga porque o menino chamou ele de judeu desgraçado e já cuspiu na cara dele. Isso uma criança de 10 anos, Francisco. Uma criança de 10 anos, ela só faz o que ela vê. Então, Daniel chorou, Daniel, depois que aconteceu tudo isso, que a ficha caiu, ele chorou. Mas eu pude pegar aquela experiência triste para ele e ensinar para ele. Ensinar para ele. Eu acho que é isso que faz a gente, é essa oportunidade que Deus dá para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Entendeu? Então, o antissemitismo não está longe de nós, ele ainda é uma verdade em nosso meio. E isso nós temos que lutar contra. Não é pela força, não é pela violência, mas é pela sabedoria. Não é pela mesma proporção, é pela sabedoria. Por que o islamismo tem ganhado o território? O islamismo tem duas formas de ganhar pessoas para a fé deles. Qual é? Tornando um prosélito, aquele que se achega à fé dele, ou através de filhos. Se você for comparar a quantidade de filhos que os muçulmanos têm com a dos judeus, você vai ver que é muito maior. Então, a propagação da fé vem pela descendência e vem pela... Eu não posso dizer isso porque isso é uma palavra cristã. Evangelismo é uma palavra cristã. Mas, vamos supor, um evangelismo muçulmano. É um proselitismo. Então, nós temos que orar, irmãos, porque isso não está longe de nós. Mas eu não vim aqui para falar de antissemitismo. Amém? Eu vim aqui para falar de algo que é muito importante, Jorge. Para mim e para você. Você quer ouvir? Então, é uma palavra muito importante que está lá em Berrucotai, na porção Berrucotai dessa semana. Berrucotai está em Levíticos, Levítico 26, a partir do versículo 3. Irmãos, por que essa paraxá, ela é tão importante para mim e para você? Berrucotai significa, na minha lei, nos meus mandamentos. Ou seja, atrai a mim e a você para a observância dos mandamentos. Mas, até então, várias porções da Torá, ela incita o ser humano a se voltar aos mandamentos. Não é verdade? Várias porções falam sobre isso. Mas Berrucotai tem algo excepcional. E nós vamos saber o que é. Então, eu posso ler. Qual a finalidade de Berrucotai e o que sua observância resulta na minha vida física e espiritual? A pergunta é, qual a importância dessa porção Berrucotai na minha vida física e espiritual? Se você for ver, a partir do versículo 3, diz assim, Então, nós temos uma promessa de bênção física e uma promessa de bênção espiritual. Vamos ver. Do versículo 4 ao versículo 10, nós temos uma promessa? Nós temos uma promessa? Não. Do versículo 4 ao versículo 10, nós temos uma promessa física. Vamos ler. Eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo. Dará chuva. O outro versículo. A debulha se estenderá até a vindima. Darei paz na sua terra. Você vai poder dormir seguro sem ninguém te perturbar. Você vai perseguir os nossos inimigos que cairão à espada diante de ti. Cinco vos perseguirão a cem, cem vos perseguirão a dez mil, e os vossos inimigos cairão à espada. Olhareis para vós e farei de vós frutificardes. Vocês frutificarão. Isso são promessas físicas. Agora, no versículo 11, eu quero que você olhe para a sua Bíblia. No versículo 11, e 12, e 13, tem uma promessa espiritual. E é sobre essa promessa espiritual que eu quero falar com vocês. No versículo 11 diz assim, porei o meu tabernáculo no meio de vós. A Bíblia de vocês está escrita assim? Porei o meu tabernáculo no meio de vós? Estão, né? Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. No capítulo 26, o capítulo 26 dessa porção, no seu título aí na Bíblia, está escrito assim, recompensa pela obediência. Não é isso que está escrito? Recompensa pela obediência. E ela traz, ela faz referência a três mandamentos. ela pega toda a Torá e resume em três mandamentos ali para evidenciá-los. Vamos ver qual é. O primeiro mandamento está lá no versículo 3. Versículo 3 não, versículo 1. Mandamento sobre a idolatria. é o mesmo mandamento que está lá no decálogo. E esse mandamento de idolatria, ele faz referência ao homem? Ele faz referência ao homem? Não. Ele faz referência ao próprio Deus. Então, ele é um mandamento que faz referência ao próprio Deus. No outro, ele aponta o mandamento sobre a guarda de Shabat. Olha lá, no versículo 2. guardarei os meus Shabatotes e reverenciareis, guardareis os meus Shabatotes. É um mandamento de Shabat. Esse mandamento de Shabat relacionado a quem? A Deus ou ao homem? Hã? Ao homem. O sábado foi criado para? O homem. Faz referência ao homem. O terceiro mandamento que ele fala, reverenciareis, está no versículo 2. Reverenciareis os meus santuários. Nós temos que fazer uma diferença entre tabernáculo e santuário. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lá em Êxodo, Lá em Êxodo, deixa eu ver aqui, Êxodo 25. Lá em Êxodo 25, 8, a palavra diz assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio? A sua tradução está assim? Para que eu habite no meio deles. Pois é, está errada essa tradução. Por que está errada? Vamos ao hebraico. O hebraico diz assim, Êxodo 25, 8, e farão para mim um lugar santo para habitar no seu interior. Você viu a diferença? Viu a diferença? Vamos voltar à porção, lá no capítulo 26. No versículo 11, diz assim. Versículo 11, diz assim. Na tradução nossa. Porei o meu tabernáculo no meio de vós. Olha a tradução como está em hebraico. E farei morada dentro de vós. Dentro de vós. Não no meio de vós. É. Betorrem. Betorrem. É, Betor. Betorrem está no... Como é que é? A terceira pessoa, isso. O Francisco está explicando. Põe, pega o microfone. Francisco. Tem algum microfone aí? Tem. Explica aí. A palavra Betor, em hebraico, é dentro. Betorrem. Betorrem está na terceira pessoa do plural. Dentro de vós. Dentro de vós. Seria isso. Dentro de vós. E farei morada dentro de vós. E não aborrecerei. E não aborrecerei a sua alma. Aqui está escrito assim. Porei o meu tabernáculo no meio de vós. E a minha alma não se aborrecerá. O que será? A tradução no hebraico diz o seguinte. E farei morada. Aonde, irmãos? Aonde? Onde que Deus fará morada? Dentro de nós. Eu quero te dizer o seguinte. Desde quando Deus instituiu o tabernáculo. Ele instituiu para que o tabernáculo fosse feito dentro do ser humano. Aquela questão do tabernáculo físico. Paulo, com toda a sua sabedoria. Ele levanta um posicionamento, um entendimento fantástico. Paulo já via que aquele tabernáculo físico era temporário. Aquele tabernáculo físico era apenas uma figura. Uma sombra do que Deus queria que realmente fosse um tabernáculo. E hoje, nós discutimos sobre o erguer do terceiro templo. Pastor, pastor Rosildo gosta muito de falar sobre erguer o terceiro templo. Nós hoje discutimos muito sobre erguer o terceiro templo. Pois eu te digo que o tabernáculo está sendo erguido no coração daqueles que creem. Esse é o sentido de erguer o tabernáculo. Não há outro sentido. Não há outro sentido. Agora, o que significa erguer o tabernáculo dentro de você? Por que Deus quer que o tabernáculo esteja dentro de você, meu irmão? Por quê? Agora, vem o mais importante de tudo. Êxodo 25, 8. A versão em hebraica diz assim, E farão para mim um lugar santo, para habitar no seu interior. Para habitar no seu interior. Nós temos aí a figura de um tabernáculo. Estão todos vendo? Todos estão vendo? Aí atrás dá para ver, pastor? Dá? Eu quero que vocês olhem bem o tabernáculo. Nós temos aqui a porta, o portão, a porta. Nós temos aqui o átrio, que é a fase A. Eu que chamei de fase A, tá, irmãos? É o átrio. Nós temos aqui um outro local. E nós temos aqui, aqui já é o tabernáculo. E nós temos aqui o santo, o santo é um santuário. Aqui é um santuário. Aqui é onde fica o santo dos santos. Lembra quando estava escrito ali, ó? E farão para mim um lugar santo. Dentro do tabernáculo tem um lugar santo. Diga para o seu irmão, dentro do tabernáculo tem um lugar santo. Voltando aqui. Oxe, estou... Pessoa que não sabe mexer muito bem é assim, né? Ela apanha até aprender. Aqui nós temos a porta. Eu pergunto para vocês, quem é a porta? Quem é a porta? Quem disse isso? João. Lá em João está escrito isso. Yeshua diz assim, eu sou a porta. Não é verdade? Vamos lá, ó. João. 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 Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Algum lugar eu anotei aqui. João 10. Jesus disse assim. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta ou o portão das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nós temos aqui a porta do tabernáculo. E essa porta você só entra quando você reconhece Yeshua como seu Messias. Então, você entrou na porta porque você reconheceu Yeshua como seu Messias. Aí você vai para a fase A. Porque quando você reconhece Yeshua como seu Messias, o tabernáculo está sendo construído. É isso que a música fala. Não tem uma música que diz assim. O tabernáculo está sendo construído no coração daqueles que creem. Que creem. Os seus pés. O tabernáculo está sendo construído no coração daqueles que creem. Aleluia! Glória a Deus! Está sendo construído. Ele não foi construído ainda. Ele está sendo construído. E é isso que diz as fases do tabernáculo. Olha só, meu irmão, você vai se localizar dentro desse tabernáculo. Você hoje vai sair daqui se localizando. Se localizando. Então, nós temos aqui a porta. Todos já estão aqui dentro? Não? Ainda falta alguém aqui que falta reconhecer Yeshua como Maci? Ah, tá. Não, eu estou falando aqui dentro. Ainda tem alguma que está fora? Não, eu acredito que não. Reconheceram Yeshua. Galgamos uma? Não, galgamos a entrada. Estamos na fase A. Aqui nós encontramos o? No dois aqui, ó. O que é isso? O altar do? Por que o altar do sacrifício vem antes da pia de bronze? Porque é necessário, primeiro, um arrependimento. Você entrou, começou a construir o seu tabernáculo dentro de si. E você agora se sente numa situação de arrependimento por tudo que você fez na sua vida de pecado. Você se arrepende verdadeiramente de todo o teu coração. Você inicia o processo de texuvar. Aí você oferece sacrifício perante esse altar aqui, que é um sacrifício de louvor, de adoração. Aí você vai para a pia de bronze. A pia de bronze é onde tem a lavagem purificadora. É a imersão nas águas. Ali você está se purificando do pecado. Olha só, irmãos, isso não é coincidência. Por que o arrependimento vem antes do lavar? Vocês estão percebendo? Por isso que Paulo diz que era figura, que era sombra das coisas que ainda tinham que acontecer. Esse tabernáculo começou a iniciar na mim e na sua vida. Você se encontra aqui? Você se encontra nessa fase, meu irmão? Você oferece sacrifício de louvor ao Pai em arrependimento pelos seus pecados? Você... Não, não é só louvor. É quando a gente fala sacrifício de louvor, o pessoal pensa que é só cantar, né? Não é isso. Nós temos aqui a lavagem, você já foi batizado, você já foi imerso nas águas. Então, você galga a fase seguinte, que é a fase B, você adentra, dentro. E quando você vê o que está aqui dentro... Hã? O que que está ali dentro? Hã? A possibilidade de você, além de lavar, você se via também. Se via, porque a água era como se fosse um espelho. Amém, meu irmão. Amém. Também pode ter esse entendimento. Mas, enfim, você galgoa a fase B. E aqui na fase B nós temos o quê? Hã? Nós temos três coisas. Qual é? Não, lugar santo não. Aqui nessa fase B, ó. Lugar santo está na fase C. Aqui nós temos o candelabro. Nós temos o... Nós temos mais o quê, irmãos? Responda. Os pães, a preposição e mais o quê? O altar do incenso. Quando você galga a fase C, é porque você já se aperfeiçoou um pouquinho. O tabernáculo já começou a se moldar dentro de você. E aí você encontra ali o candelabro. O candelabro, ele era um instrumento de dar luz, de emitir luz, de tornar o local claro, iluminado. Agora, como que ele dava luz? Mas qual era o meio de combustão ali? O óleo, o azeite. Você entra aqui para você receber o azeite. Candelabro. É, esse daqui, o candelabro. É, o nome é outro. Qual é o nome, Jorge? Menorá, é o candelabro. Menorá e candelabro, é a mesma coisa. Então, quando você entra ali, você entra ali para receber o óleo da unção. Para que o óleo da unção serve? Para que você possa ser luz. Para que você e eu possamos ser luz. Aí, você é luz. E você vai comer os pães, dá? O que é isso? Você vai se alimentar, dá? Palavra. Você vai guardar, você vai reter, você vai se alimentar, você vai ficar alimentado do pão da preposição, que significa a palavra de Adonai. Então, você reentra ali para receber a unção, para poder dar luz, para poder receber a palavra, e o seu tabernáculo está sendo construído. E o seu tabernáculo está sendo construído. Quantos podem dar uma glória a Deus? Amém. Amém. Aí, nós temos ainda o... Além dos pães da preposição, nós temos o... Hã? Gente, eu não estou conseguindo ouvir você. Incensário, não. É incensário? É o altar de incenso. Perdão, Francisco. Altar de incenso. Eu gravei o altar de incenso. O altar de incenso. O altar de incenso é para quê, irmãos? Você é ungido para dar luz. Você recebe a palavra de Deus como alimento. E você vai oferecer no altar de incenso um cheiro, um aroma agradável que sobe as narinas de rachem. O seu tabernáculo está sendo construído. Amém? Passado por isso, nós adentramos na fase C. A fase da santidade. Até aqui, meu irmão, você ainda não conseguiu ser santo. Você está num processo de santidade. E aí você entra na fase C. E o que tem nos santos dos santos? A arca? A arca da? Isso aí, coronel. Isso mesmo que o senhor falou. A arca da aliança. E o que nós temos dentro da arca da aliança? Agora eu quero ver o que vocês estão falando. A primeira coisa que vocês me falaram foi a vara de arão. A primeira coisa que vocês me falaram. Ok. Qual é a segunda? As tábuas da lei. A segunda coisa que vocês me falaram. E a terceira? O maná. A primeira coisa foi o que, Jorge? O cajado. Para que serve o cajado? Correção. Correção. Para você chegar a um status de santidade que o eterno almeja, você precisa, você precisa, não há outro caminho, passar por correção. Você precisa passar pelo cajado. Porque o cajado, ele te puxa. para dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. O cajado corrige os seus caminhos. O cajado que tinha ali, estava florido. O cajado de arão floresceu, não floresceu. É o cajado, é o cajado. Tá, vara ou o cajado. Tá bom, pode ser vara. Pode ser vara, então. Serve para corrigir a vara? O cajado serve? Serve. Então tá bom. Vamos, não vamos... polarizar, não? É, o cajado de arão floresceu. É, o cajado de arão floresceu. Agora vamos ver o contexto com que o cajado de arão floresceu. Existia da Dabe Coré, Datã e Abirão. Obrigado, Francisco. Coré, Datã e Abirão se levantaram, se insurgiram contra Moisés e arão. O que que aconteceu com eles? A terra tragou eles. Não foi uma morte natural. Foi uma morte sobrenatural. E isso todo Israel viu. Só que ainda alguns israelitas se voltaram contra Moisés dizendo assim vocês mataram nossos patriotas. Nossos compatriotas. Vocês mataram nossos irmãos. Acusando Moisés. Deus disse a Arão Arão Pega a sua vara o seu cajado Pega a sua vara o seu cajado, Jorge E fala com os filhos de Israel Cada tribo pegar um cajado Coloque na minha presença O cajado que florescer Esse é o que eu estou com ele Qual foi o cajado que floresceu? Ali acabou a contenda Ali acabou a contenda E os israelitas tiveram que suportar aquela correção Meu irmão Você entrou aqui Para passar pelo cajado Mas a única coisa que nós não desejamos para as nossas vidas É o cajado É a correção Ninguém aqui pede problema Ninguém aqui pede correção Você ora pedindo várias coisas para o seu senhor Para Adonai Menos a correção Porque você Se acha o correto A tendência do homem É ele se auto justificar E dizendo que ele é correto Eu quero Eu quero saber qual de vós Nas suas orações diárias Pede que o eterno Pede que o eterno traga correção A sua vida E a correção muitas vezes não é boa É dolorida E ninguém quer Por isso que é difícil, irmãos Entrar nos santos dos santos Por isso que as pessoas Se retém aqui Aqui As pessoas Os crentes Aqueles que creem Ficam paralisados aqui Durante um bom tempo Porque não querem passar pelo cajado Pela correção A maioria de nós O Francisco falou muito bem A maioria de nós está na fase A Ou na fase B Por isso que eu falei com vocês Que eu quero que vocês se localizem Porque vocês se localizando Vocês vão ver onde vocês estão errando Onde nós estamos errando Porque eu me incluo nisso Enfim Adentramos na fase C E sofremos Com a correção de Hashem Nós temos A palavra que diz Lá em Hebreus Hebreus Diz assim Mas se estáis sem disciplina Da qual todos Todos São feitos Participantes Estamos sem disciplina Sois então Bastardos E não filhos Se nós não aceitamos Se nós não aceitamos a disciplina Nós somos Bastardos E não Filhos É o escritor de Hebreus Que está falando isso Não sou eu E na verdade Toda a correção A princípio Não parece ser motivo de gozo Mas de tristeza Mas depois produz um fruto Fruto pacífico De justiça Nos Exercitando De justiça Naqueles que exercitam Portanto Tornai a levantar As mãos cansadas E os joelhos Desconjuntados E fazei veredas Direitas Para os vossos pés Para que o que manqueja Não se desvie inteiramente Antes seja sagrado Seguir a paz com todos E a Santificação Sem a qual Ninguém verá Você quer ver Deus, Jorge? Você quer ver Deus? Você tem que chegar Ao santo dos santos E passar pela vara Você sabe por quê? Porque a vara Vai te direcionar Para a outra Manifestação de Deus Que tem aqui dentro Qual é? Qual é? A Tábua A tábua dos Dez mandamentos Que é um resumo De toda a Torá A tábua dos Dez mandamentos É um resumo De toda a Torá E a Torá É a vontade Soberana De Deus A vara Te encaminhará Para o estabelecimento O entendimento Da Torá Na sua vida E aí você receberá O maná Diário Aí você receberá O maná Diário Irmãos É simples de entender O tabernáculo Tem que ser Erguido No meu E no seu Coração Os santos Dos santos Está dentro Desse tabernáculo Se eu não Encaminhar A minha vida Para construir Esse tabernáculo Eu fico em casa Assistindo Meu filmezinho Porque a minha vida Será sem Utilidade Construamos O nosso Tabernáculo Eu não quero Aqui saber Se o terceiro Templo Vai ser erguido Ou não Vai ser erguido Isso pertence A Hashem O que me importa É saber Se dentro De mim O tabernáculo Está sendo erguido Ou não Está sendo erguido É isso Que importa Para nós Você já se localizou? Desculpa Você já Localizou Onde você Está aqui? Yeshua É o caminho Para você Começar A construir Esse tabernáculo Para que você Possa Atingir A santidade E poder Ver Como Jó Viu Ontem Eu ouvia Falar Durante Todo esse processo Eu não estou Vendo Deus Eu estou Ouvindo Falar de Deus Mas Quando eu Atingir A santidade Os meus olhos Te veem É isso Que aconteceu Com Jó 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 Só Alcançou Essa santidade Aqui Quando ele foi Corrigido Por Alifaz Ele faz Tinha três Anciãos Conversando com Jó Não era isso? Três homens Conversando com Jó Quem lembra? Era três? Era três ou dois? Três Mentira Era quatro Eram quatro Vocês tem que estudar mais Vocês tem que estudar mais Era quatro O nome do O nome do quarto É ele faz Era um jovem Os três anciãos Que começaram Que todo o livro de Jó Está conversando com os três anciãos Ele faz Só chega no finalzinho Para dizer assim Calem-se todos E ouça Até agora Eu estava parado Quieto Ouvindo os anciãos falarem Agora um jovem vai falar A sabedoria de Deus Estava sobre Lifaz E esse jovem Começou a falar Jovem Começou a falar O jovem Começou a falar Jovem Eu vos escolhi Porque sois E vencestes E o Lifaz Começou a falar E ele faz Começou a falar E Jó Começou a ouvir Sabe o que ele faz Falou para Jó Jó Você sabe qual é o seu problema? Que você se auto-justifica Você se auto-justifica Porque Jó não tinha outro problema Jó era um servo fiel Jó era um sheik Mas ele acreditava no Elohim Errad Israel Porque ele ouvia falar Desse Deus Que tudo pode Esse Deus Que tudo criou Jó ouvia falar Como eu e você Ouvimos Oferecia sacrifícios Até mesmo pedindo perdão Para os seus filhos Jó era assim Jó não precisava Passar por aquilo Que ele passou A não ser porque Ele se auto-justificava E aí ele faz Fez ele entender isso Aí Jó Ouviu ele faz E foi conversar com o Eterno Aí Deus pôde Usar a vara Aí usou a vara Jó Usou a vara Jó tinha doença Irmãos Que ele era obrigado A pegar um caco De pedra E se raspar Porque as suas feridas Fidiam O seu pus Que saia do seu corpo Fidia Ninguém conseguia Suportar E você está aqui Reclamando de uma gripe Né? Não Tá bom Jó Eu não acredito nisso não Eu acredito no que a Bíblia fala Eu não acredito em ficção Tá Mas eu acredito naquilo que a Bíblia revela Aquilo que a Bíblia revela Para mim é o que está sendo revelado O que não é revelado A Deus pertence Tá bom Mas É um É um entendimento que alguém teve Eu prefiro ficar com o relato bíblico E eu entendo que o relato ali De Jó Não é ficção E E mesmo assim Eu considero que tudo que tem na Bíblia Nos reporta um aprendizado Nos leva a um aprendizado A um amadurecimento E a vida de Jó Reflete isso No final de tudo Jó teve que orar pelos Jó teve que olhar pelos Por quantos amigos? Jó teve que olhar por quantos amigos? Orar Três ou quatro irmãos? Três Porque ele faz Ele não teve que orar não Por que ele não teve que orar Por ele faz? Porque ele faz Foi a boca de Deus Na vida de Jó Você tem sido a boca de Deus Na vida do seu irmão? Você tem sido a boca de Deus Na vida do seu irmão? Se não Vamos ter que orar por você Né? Aí o que que acontece? Jó foi Teve uma conversa com Deus Né? Vamos lá pra ver Jó Abra sua Bíblia Em Jó 42 Depois que Deus Conversou com Jó Então respondeu Jó Ao Senhor Eu sei Que tudo Podes Nenhum dos teus planos Pode ser Impedido Jó Estava ali Acabando De construir O seu Tabernáculo Tudo Tudo que aconteceu Na vida de Jó Para trás Se reporta A construção Do tabernáculo Quem é aquele Perguntaste Que sem conhecimento Encobre o conselho Certamente Falei do que Não entendia Coisas Maravilhosas Demais Para mim E que eu não Compreendia Escuta-me Disseste Deus E eu falarei E eu te perguntarei E tu me responderás Com os ouvidos Com os ouvidos Você ouve Falar de Deus Os seus ouvidos Ouvem falar de Deus Amém? Com os ouvidos Eu ouvia Falar de Deus Mas agora Os olhos Da minha alma Foram abertos Para que eu possa Contemplar A grandeza Do Todo Poderoso Agora Irmãos Eu adentro Nos santos Dos santos Para poder ver Aquele que me criou A sua imagem E semelhança Quantos aqui Querem ver Deus Pena que é pouco Uma só irmã Que levantou a mão Amém Minha irmã Que o eterno Possa Que você possa Ver Deus O mais rápido possível Pela sua coragem Não Ver Deus Em vida O outro Está pensando Que eu estou Mandando morrer Ninguém levantou a mão Por causa disso Misericórdia Misericórdia Gente Jó Viu Deus E não morreu Não Não Eles entenderam Isso Vocês entenderam Isso Que eu estou Falando De ver Deus Hã? Essa Essa foi ótima Até me perdi Não sei nem Onde eu parei Estava abençoando A minha irmãzinha Para ela ver Deus Amém Que os olhos Da nossa alma Meus irmãos Possam ser abertos Para poder ver Esse Deus maravilhoso Que quer que o nosso Tabernáculo Seja concluído Mas eu e você Estamos lutando Aqui Para passar Dessa fase Porque o nosso Arrependimento Não é Verdadeiro Nós estamos Lutando Para Alcançar A fase B E um ou outro Que alcança A fase B Quer ficar aqui Recebendo óleo Da unção Eu fui lá Francisco Só fazendo Que eu já estou Terminando Que já é Meio dia e dez Francisco Hoje Não me atrapalhou Foi eu que falei Demais Eu fui lá na igreja Na igreja Assembleia de Deus Fui convidado A levar uma palavra Para os obreiros E pastores lá Era só obreiros E pastores Não era toda A igreja não Então veio Veio obreiros De fora Veio obreiros De colatina De linhares Tudo obreiro Da Assembleia de Deus E E o jeito Que eles cultuam É diferente Do nosso Não é a mesma coisa Mas isso daí Não importa Eles estão cultuando Eles estão adorando O mesmo Deus Não é verdade? Estão ali cultuando Do jeito deles E a primeira coisa Que eu falei Francisco Olha Eu não sei falar Da forma como vocês falam Né? Eu não consigo falar Da forma como vocês falam Então Mas eu tenho algo Em especial Para trazer aqui Para vocês Que é A Torá Eu vim aqui Só para trazer A Torá Para vocês Né? Porque nós estamos Acostumados A estudar O Evangelho Não é verdade? Aí todo mundo Falou É, é, é Mas a base Do Evangelho É a Torá Como que você pode Separar um Do outro Que é o que O que o cristianismo faz Como que você Separa O Evangelho Da Torá Quantos aqui Querem Alcançar a santidade? Aí todo mundo Levanta a mão Quantos querem Alcançar a santidade? Todo mundo Levanta a mão Não alcança A santidade Se você não Passar pela Torá Se você não Praticar a Torá Não alcança A Torá É a nossa Fonte de santidade Aquele que quer Ser santo Vai cumprir Com amor Os mandamentos Por que que os fariseus Doutores da lei Da lei Não alcançavam Essa santidade? Vocês sabem por quê? Porque lhes faltava Um princípio Eles conheciam Eles praticavam Ao máximo A Torá Mas eles não Praticavam No molde Desse princípio Que é o amor O amor E quando eu falo De amor É um amor Que excede A todo O entendimento Eu não estou falando Do amor Humano Esse amor De você Vier a Torá Com os olhos Da fé Com os olhos Da alma É esse amor Que Exô Falou Tanto é Que um jovem Virou para ele E perguntou Senhor Qual o maior Dos mandamentos? Ele falou Amarás O teu pai Amarás A Deus Amarás A Deus Acima de todas As coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Qual foi o princípio? O amor Tanto para amar A Deus Quanto para amar Ao próximo Então Não se alcança A santidade A santificação Para que você Veja a Deus Sem você Passar pela Torá Sem você Cumprir esses Mandamentos Que são nobres Para o homem Senão Deus não os daria Para finalizar Agora para finalizar Senão eu vou ficar igual O Rabino Marcelo Para finalizar Ezequiel Que faz parte Da nossa Raftará Ele diz assim Ezequiel 37 Versículo 26 A 28 Diz assim E farei com eles Uma aliança de paz Farei com Fará conosco Uma aliança de paz E será uma aliança Perpétua Eu os Estabelecerei E os multiplicarei E porei o meu Santuário Porei o meu Santuário Santo dos santos Dentro Deles Para sempre E o meu Tabernáculo Estará com eles E eu serei o seu Deus E eles serão O meu povo E os gentios Saberão Que eu sou O Senhor Que santifico Quando o meu Santuário Estiver Dentro deles Para sempre Aleluias Que o santuário De Deus Esteja dentro De nós Que nós Possamos sair Da fase B E alcançar A fase C A fase dos santos Dos santos Tchau 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 Tchau